Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, eu sou Robson Júnior. A partir de agora, os destaques da nossa região. O Giro Nordeste está no ar. Maranhão. Piauí. Ceará. Rio Grande do Norte. Paraíba. Pernambuco. Alagoas. Sergipe. Bahia. Giro Nordeste. Pernambuco. Pernambuco é o segundo estado do Brasil com a maior geração de empregos em setembro de dois mil e vinte e três. Foram dezoito mil oitocentas e sessenta e quatro novas carteiras assinadas. As informações com Hélida Freitas. Pelo segundo mês consecutivo, Pernambuco atingiu no último mês de setembro a maior geração de postos de trabalho do Nordeste. Com dezoito mil oitocentas e sessenta e quatro novas carteiras assinadas, o estado teve o segundo maior saldo de empregos do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Os números de setembro representam um aumento de mais de vinte e um por cento em relação ao mês de agosto deste ano. Os dados são do novo Caged, divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, são quarenta e três mil novecentos e trinta e quatro empregos gerados. É o quinto mês consecutivo com saldo positivo na criação de vagas formais. Para secretária em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Cristiane Andrade, os resultados são animadores e confirmam a tendência de retomada do estado como líder regional. Esse resultado só confirma o trabalho e comprometimento do estado para a geração de emprego e renda e a consistência da retomada da economia. Estamos muito felizes porque entendemos que estamos no caminho certo e que vamos entregar mais uma vez dignidade, emprego e renda à população do estado de Pernambuco. O estado teve ainda o terceiro maior crescimento do país no número total de trabalhadores com emprego formal, de agosto para setembro. Todos os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos positivo no mês de setembro de dois mil e vinte e três. O resultado foi puxado principalmente pela indústria, serviços e agropecuária. Em seguida, vieram comércio e construção. Da agência Rádio C de Notícias, Hélida Freitas. Bahia Pesquisa inédita do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga número de trabalhadores de aplicativos e teletrabalho no país. Na Bahia, mais de trezentos mil profissionais atuavam nas áreas pesquisadas. Quem nos traz essa informação é a repórter Josi Braga. Uma pesquisa inédita divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que em dois mil e mais de sete milhões de brasileiros exerciam teletrabalho e cerca de um milhão e meio trabalhavam com aplicativos de serviços no país. O estudo é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o IBGE, a Unicamp e o Ministério Público do Trabalho. Segundo o Instituto, essa é uma iniciativa importante para conhecer o perfil desses profissionais no país. Mariana Viveiros, Supervisora de Disseminação de Informações do IBGE na Bahia, detalhou o perfil dos baianos nesse estudo. O primeiro dado que a pesquisa traz é o número de pessoas que aqui na Bahia trabalhavam em teletrabalho ou trabalhavam nos aplicativos de serviços no quarto trimestre de 2022. É um número inédito porque é a primeira vez que se pesquisa de fato em todo o país e no estado esse dado. Então, a gente tem aqui no estado 57 mil pessoas trabalhavam por aplicativo, nesses aplicativos de transportes de passageiros, de transportes de objetos, malotes, entregas. Essas 57 mil pessoas representavam 1,1% de todos os trabalhadores do setor privado baiano e, na outra ponta, a gente tinha as pessoas que estavam em teletrabalho, que eram 319 mil pessoas e representavam aí 5 vírgula 4 de toda a população ocupada, ou seja, trabalhando no estado. Esse é um número inicial importante para dar visibilidade para esses profissionais, para que a gente possa conhecê-los. A pesquisa também observou que os motoristas de aplicativos trabalham mais horas por semana e tem maior proporção de informalidade. No caso dos profissionais para o aplicativo, a gente tinha que eles ganhavam em média mais do que os empregados no setor privado como um todo. Então, aqui na Bahia, eles ganhavam em média 1.719 reais, frente a um salário médio que ficava em torno de 1.470. Porém, eles trabalhavam muito mais também do que a média dos empregados no setor privado. Então, eles trabalhavam em média 7 horas a mais por semana. E aí, como eles trabalhavam muito a mais do que eles ganhavam a mais, o rendimento hora deles acabava ficando mais baixo do que a média do setor. A Supervisora de Disseminação de Informações do IBGE na Bahia também detalhou o perfil dos profissionais de teletrabalho em todo o estado. Em relação ao teletrabalho, também tem um dado muito importante, que é o fato de que a maior parte das pessoas que estão em teletrabalho, elas estavam atuando no seu próprio domicílio, na sua casa, onde elas moravam. Então, a gente tinha que, dos trabalhadores remotos, mais ou menos 70% eram teletrabalhadores no estado. E desses teletrabalhadores, 9 em cada 10 trabalhavam na própria casa. Isso também é um fato aí importante ao traçar o perfil desses trabalhadores que a gente conhece agora pela primeira vez a partir da pesquisa. A pesquisa completa de todos os estados, você encontra no site do IBGE. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 1º de novembro. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a nublado à tarde. Os termômetros marcam de 25 a 32 graus e a umidade do ar fica entre 55 e 90%. Aracaju e Sergipe tem sol entre poucas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 50 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Estamos de volta com o Giro Nordeste, o programa que traz os destaques da nossa região. Paraíba. Falsos corretores têm utilizado sites de aluguel de imóveis para aplicar golpes. Na Paraíba, a Polícia Civil orienta a população a adotar cuidados para não cair em mais uma fraude. Os detalhes com o repórter Wellington Sérgio. Infelizmente, o estelionato eletrônico vem crescendo e prejudicando várias pessoas que são enganadas por golpes, cometidos através da internet, redes sociais, WhatsApp, smartphone, Facebook e plataformas com vendas de produtos. Muita gente cai na conversa da pessoa que está do outro lado, oferecendo preços e vantagens maravilhosas para tentar obter o dinheiro, principalmente quando pedem para enviar uma parcela ou 50% do valor para conseguir o objetivo. Na maioria dos casos, a vítima não tem o dinheiro de volta e fica desesperada sem saber o que fazer e, lamentavelmente, perde aquela grana que estava guardada para investir. Silmara Aparecida foi uma das vítimas do golpe e disse quais as providências que tomou. Eu entrei na OLX, aí vi lá os apartamentos que estavam lá para aluguel, no valor até de R$ 1.500. Lá na OLX tinha o nome da pessoa, o telefone e eu entrei em contato com essa pessoa. Ele falou comigo como se fosse um corretor. Como tem muita gente ligando, querendo o apartamento, se você quiser uma garantia, eu posso já liberar essas pessoas que estão interessadas em ficar com o apartamento. Aí você me faz um adiantamento com a metade do valor, que aí eu já deixo de garantia para que o apartamento é seu. E eu já combino com você para a gente ir lá no apartamento e eu já lhe entrego as chaves e já vou com o contrato feito e você já assina o contrato. Fui na central de polícia, fiz o boletim de ocorrência. Lá eles falaram que eu tinha que fazer uma contestação e aguardar dez dias o resultado dessa contestação. A Neilton Castro, delegado da Delegacia de Defraudações de João Pessoa, disse que diariamente tem registrado golpes pela internet. A Delegacia de Defraudações de João Pessoa tem registrado diariamente golpes que são cometidos através do uso da internet, chamado estelionato eletrônico. São golpes muito frequentes que acontecem aqui em João Pessoa, que as pessoas devem tomar muito cuidado. Segundo ele, existe a compra e venda de veículos anunciados pela OLX. Outro crime que acontece muito pela internet também, diariamente a gente recebe vítimas aqui, é justamente a compra e venda de veículos anunciado no site da OLX. O delegado alertou a clonagem do perfil de WhatsApp e falou as orientações para a população. E outro golpe muito frequente, por incrível que pareça, não parou de acontecer, é o que a gente chama de clonagem do perfil de WhatsApp. O negócio está tão sério que eles nem se preocupam mais em clonar o próprio número. Para esse tipo de golpe, uma forma que tem mais correta da gente evitar é pedir um áudio, ligar para a pessoa, ligue para mim então aqui para a gente poder acertar direitinho esse valor mesmo que você quer, você vai me devolver quando, porque você quer esse valor. Porque se você não tiver esse cuidado, se você não se munir dessas precauções, certamente você vai estar caindo também num golpe. E é muito comum, para o incrível que pareça, é um golpe que continua acontecendo muito. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Wellington Sérgio. Maranhão. No Maranhão, o locomotiva Hub impulsiona negócios e inovação nas áreas acadêmicas e empresariais. O espaço é aberto ao público de forma gratuita. O repórter Daniel Amorim é que nos traz os detalhes. Um espaço voltado para a conexão entre pessoas e incentivo a projetos. Assim pode ser definida a locomotiva Hub, espaço público de inovação, administrado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Situado no antigo prédio da Refeza, na Avenida Beramar, a estrutura conta com espaços para reunião, desenvolvimento de projetos, estudos focados na inovação, entre outras atividades. A locomotiva está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às seis horas da noite. E os espaços são disponibilizados de forma gratuita. A gestora da unidade, Nilde Ribeiro, conta como surgiu o Hub de Inovação Público. Com o intuito de reunir aqui várias startups, reunir o empreendedor. O Estado viu a necessidade de um espaço como esse para que os mil empreendedores encontrassem um espaço para desenvolver seus projetos. E a locomotiva surgiu com esse intuito de conexões, de passar por aqui vários agentes. Publicitária, a Yasmin Luanda tem uma startup que propõe conectar agentes do setor de turismo através de uma plataforma. Ela fala sobre a importância do espaço para dar andamento ao seu projeto. Eu tive esse acesso por conta de pessoas que me levaram para cá por eu estar fazendo uma startup. Então, quando eu vim para cá, para mentorias e para esse espaço de trabalho, foi basicamente um oásis no meio da cidade. Porque na minha casa, muitas das vezes, eu não consigo fazer esse planejamento, esse trabalho. E na faculdade a gente tem que pensar mais na parte dos estudos. Então, aqui é como se fosse um local onde a gente pode pensar muito mais no que você quer fazer e no que você quer planejar. A locomotiva Hub conta com os espaços multiuso para atividades de treinamento, reuniões e workshops, co-working, que é uma espécie de escritório compartilhado para empreendedores, além do laboratório maker, que conta com ferramentas necessárias para tirar projetos tecnológicos do papel, inclusive com impressoras 3D. Agendamentos para a utilização do espaço multiuso, podem ser feitos pelo e-mail locomotivahub.com. De São Luiz, Daniel, Amorinha. Giro Nordeste. Final do Giro Nordeste de hoje. O programa é uma produção das rádios públicas da nossa região, com roteiro de Giza Franco, edição e sonoblastia de Leone das Costa. Obrigado por sua companhia. A gente volta na próxima edição. E aí E aí E aí E aí